Gente, esse aqui é meu sobrinho adotado, Nico, certo? Ele é o filho do Charles, então ainda Ana Júlia e da Juliana E ele vai ensinar pra gente como é que toca a bateria aí, ó Vamos lá É, eu é que tô ferrado aqui, isso aí eu tenho que escutar bem alto Bora, Nico Aí Valeu, Niki Joia